Nossa amiga tinha planeado este plano muito cuidadosamente para aqueles dois. Vejam só. Acredita que eu consegui fritar um ovo hoje de manhã? Sei pai, o quão ruim você é na cozinha também. Oi Rami, boa tarde. Opa. Vocês estão interessados em um uniforme novo? Na verdade, eu até já preparei uns modelinhos. Vistam logo para eu ver como é que fica. É para vestir agora? Está tudo a correr conforme o plano. Você está linda? Está sexy sem ser vulgar. Às vezes eu vou precisar baixar. Ela está pensando demais. O próximo é esse aqui, ó. Deixa eu ver o que mais tem dentro dessa sacosta. Isso aí é jeito de falar? Não, peraí. Eu quero poder aproveitar uma roupinha por vez. O que é isso? Minha, como é que eu vou conseguir trabalhar com isso? E tem a roupa de coelho de novo. É só porque eu quero ver de novo. Não, eu quero ver. Uniformes indecentes e mamilos também. Mãe? Que roupa mais fofa. Mamãe! O quê? Essa mãe aí é minha. Por favor, veste aquela roupa ali agora. Isso é impossível. Vou usar uma camiseta branca mesmo. Aí eu ia colocar uma plataforma bem alta no meio da cafeteria com um poste. E aí? Eu ia usar essa arminha d'água. Arminha d'água, né? Parece que o feitiço virou-se contra a feiticeira. Que também podemos dizer que é o karma. Ô amizinha, por que tá vestida assim? É porque eu tô pensando no futuro da nossa cafeteria. Sim pai, tira o sonho dela. Eu não tô olhando não. Espero que tenham gostado do vídeo. Caso não tenham gostado, coloquem não goste. Ou se gostaram, coloquem goste. Podem saber a vossa opinião. Ou então mesmo podem escrever aí embaixo nos comentários a vossa opinião. Obrigado por assistir até ao fim. E até ao próximo vídeo. Por isso não percam o próximo episódio porque nós também não.